Quero que as pessoas compreendam o que é o ACT, né? É admitido em caráter temporário. Hoje nós temos em Santa Catarina mais de 44 mil professores contratados nesse regime. De cada 10 professores de uma escola, 7 são professores ACT. Então, professores temporários que estão perdendo cada vez mais a condição digna para exercer a sua profissão. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados e as deputadas pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Gisele Dalpiaz para conversar com a deputada Luciane Carminati, do PT, sobre o projeto de lei de sua autoria que prevê mudanças na contratação de professores em caráter temporário no Magistério Público Estadual. Deputada, nós agradecemos a sua participação e eu começo perguntando quais as principais medidas sugeridas nessa proposta apresentada pela senhora. Olá, então, cumprimentá-los, agradecer pela oportunidade. As principais medidas são o seguinte, mas primeiro eu quero que as pessoas compreendam o que é o ACT, né? É admitido em caráter temporário. Hoje nós temos em Santa Catarina mais de 44 mil professores contratados nesse regime. De cada 10 professores de uma escola, 7 são professores ACT. Então, professores temporários que estão perdendo cada vez mais a condição digna para exercer a sua profissão. Então, as medidas vão desde a garantia de que, ao começar as aulas em fevereiro, toda a equipe da escola esteja contratada. Para isso, você tem um processo anterior. Então, nós estabelecemos prazos. A prova, o processo de seleção todo até setembro do ano anterior, a chamada em dezembro para começar as aulas em fevereiro. Essa é uma medida. Nós estabelecemos prazos na lei para que nenhum gestor público deixe que a gente comece as aulas. E, em maio, tenhamos os professores contratados. Uma outra medida é com relação ao direito do professor que tem filho pequeno levar para o médico quando, assim, houver a necessidade. Então, mediante laudo médico. Hoje, a gente tem absurdos. Um professor leva o seu... Se for acompanhar o seu filho em tratamentos até de cirurgia. No dia seguinte, ele está exonerado. Então, nós achamos que é extremamente cruel e é duro porque nós estamos falando aqui, não são poucos, são mais de 40 mil professores. A sua proposta também prevê a questão do tempo de serviço como um dos critérios utilizados para a seleção. Como isso pode impactar a qualidade da educação oferecida e também a própria carreira dos professores? Então, nós tivemos editais que já contemplaram isso, né? O tempo de serviço como uma pontuação menor, mas considerável. Então, a prova, que é a preponderante, né? Anota quanto você tem de medida de avaliação nas provas apresentadas. Mas, além da prova, o tempo de serviço. O tempo de serviço não substitui a prova. Ele é apenas um complemento, eu diria. Tem editais que consideraram um ponto na prova junto com a nota ou não. E tem anos que não considera nada do tempo de serviço. Nós achamos que aquele professor, vou dar um exemplo aqui, professor alfabetizador, tem uma diferença aquele professor que já está há anos alfabetizando do que aquele professor que chegou hoje na escola. Então, precisa ser também valorizado isso, desde que não seja o único ou o critério preponderante. Então, nós fazemos essa composição, essa equação. Os dois critérios e aí depois o edital da secretaria é que vai trazer a regulamentação mais específica de como se mede isso. Com relação a esses prazos que a proposta fixa, tanto para a homologação do resultado quanto para o chamamento dos selecionados, qual a importância de se estabelecer esse prazo para o planejamento tanto desses profissionais quanto para a educação? Então, nós tivemos anos que eu visitei as escolas em maio e nós ainda tínhamos 10, 20% de falta de professores. Isso é extremamente prejudicial para o aluno porque, sejamos muito aqui honestos, você não recupera aquele tempo que se foi. Então, há uma certa, um certo aceito de que está tudo bem. Não está tudo bem. Os alunos perdem consideravelmente. Então, nos últimos anos a gente conseguiu resolver isso. Em fevereiro já tínhamos o quadro completo. Mas a gente não pode ficar suscetível. Então, a lei vem para proteger os estudantes e também os professores. Porque quando o professor chega no final da sua carreira, ele vai considerar o tempo de serviço para a sua aposentadoria, ele não tem 12 meses de contrato no ano. Ele tem 7, 8. Então, significa que a sua idade estende um pouco mais e a necessidade de atuar. Então, tem um prejuízo na previdência e tem um prejuízo fundamental na qualidade dos alunos. Com as datas previstas, nós resolvemos isso. Porque a gente coloca em lei e aí não depende de cada governo querer ou não ter competência para garantir. Ele tem que cumprir aqueles prazos. A senhora acha que esse conjunto de medidas previsto nesse projeto de lei, ele tem condições de oferecer uma melhoria possível na estabilidade profissional desses professores? Eu diria, João, que a questão central é o concurso, né? Nós não podemos aqui fazer com que aquilo que é suplementar vire regra. Ou seja, o que é o direito fundamental que está na Constituição? Você acessa a vaga mediante concurso público. Essas vagas de ACT, o correto, o legal, é apenas para vagas vinculadas. Então, se o professor se afasta para a licença maternidade ou ele vai ocupar um cargo de direção, tem que colocar alguém no lugar porque ele volta. Então, nesse caso, cabe ao ACT. Mas, infelizmente, em Santa Catarina, hoje nós temos um dos estados do Brasil que mais tem professores contratados. Então, essas medidas, elas se resolvem de que forma? A gente precisa ir ajustando. Se tem 44 mil contratos, esse ano com o concurso anunciado, a gente diminui 10 mil a menos. E eu penso que isso tem que ser uma prática constante até que a gente chegue à vaga vinculada de ACT somente nos casos conforme a lei prevê. E qual é a sua expectativa para a aprovação desse projeto? Olha, na Comissão de Constituição e Justiça, já conversei com todos os deputados, independentemente de partido, tem já um entendimento de que é necessário. Alguns deputados levantam a necessidade de alguns ajustes, não tem problema. Tem mais duas comissões, Finanças e Educação. A Educação é comissão de mérito. Nós podemos fazer esse ajuste e, se houver entendimento, volta para a CCJ e vai para o plenário. Na Secretaria de Educação, eu já fiz o debate e a Secretaria também é favorável com alguns ajustes. Então, só falta a gente pautar e seguir a tramitação. Perfeito, deputada Luciana Cardinati, nós agradecemos a sua participação. Obrigado, deputada. Obrigada a vocês, um prazer e estamos sempre à disposição. Muito bem, esse foi o Ardem do Dia, o podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga nos acompanhando e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho